Olá a todos, eu sou o professor Claudinho, moro lá na Primeira Aliança e trabalho na Escola Marilena. Faço parte da chapa de vereadores do Partido dos Trabalhadores, porque acredito que o Partido dos Trabalhadores de Mirandópolis pode melhorar a história da nossa cidade, assim como o Lula e a Dilma melhorou a história do nosso país. Antes de 2002, a história do Brasil era bem diferente da história que nós conhecemos hoje. Hoje nós temos aí um pessoal consumindo, consumindo mercadorias que antes era jamais pensado na maioria das casas brasileiras. Hoje nós temos uma classe média consumindo carro, motos, TV gigante. Melhorou a vida das pessoas, mas essa melhora se deu da porta para dentro da casa. A vida na cidade ainda não melhorou. E o Partido dos Trabalhadores, fazendo parte do governo de Chicão Momesso, se propõe a melhorar a vida das pessoas agora, da porta da sua casa para fora. É melhorar o asfalto, é construir o asfalto onde não tem. É melhorar a rede de esgoto, é construir o esgoto onde não tem. É levar a iluminação pública aonde ainda não tem. É moralizar a prefeitura e moralizar a Câmara Municipal. Nós não podemos aceitar mais nenhum tipo de corrupção dentro da nossa cidade. Porque o dinheiro que é roubado pelos corruptos, é o dinheiro que vai servir para melhorar a vida das pessoas. Por isso nós precisamos de votar nos companheiros do Partido dos Trabalhadores. Para moralizar a política e para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, o meu nome é professor Claudinho, o meu número é 3123-VAT13-VAT-Chicão Momesso-VAT11.